E aí pessoas, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um problema que dá uma dor de cabeça em muita gente que usa o BandLab. A pessoa vai lá, grava sua música dentro do aplicativo, mas na hora de baixar, não consegue fazer o download. Dá erro. Bom, tem muita gente que reclama sobre isso, eu já vi muita gente falando sobre isso aqui nos comentários do YouTube, tem gente que me chama lá no Instagram, mostra print, e hoje eu vou mostrar pra vocês. Como que resolve esse erro que dá na hora de exportar a sua música no BandLab. E como eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muita gente, porque eu vejo muitas pessoas reclamando disso, já deixa o like aqui embaixo e também se inscreve no canal, porque por aqui a gente sempre fala sobre gravação de música no celular e sobre BandLab. E hoje não vai ser diferente, a gente vai falar sobre BandLab e vai tentar resolver aí esse erro de uma vez por todas. A primeira coisa que eu queria pedir pra vocês é pra que todo mundo prestasse muita atenção. É simples de resolver? É simples. Só que tem muita gente que não presta atenção nos vídeos e já sai aqui comentando e perguntando coisas que eu já respondi no vídeo. Então, presta atenção, faz aí exatamente do jeito que eu vou falar pra vocês, porque eu acho que vai dar certo. Todo mundo que eu tô conversando no Instagram, tô ajudando a fazer, tá dando certo. Então, testa aí, faz exatamente o que eu falar e você vai conseguir fazer o download da sua música. Bom, então bora lá. Pra resolver esse problema é bem simples. Tem gente que já teve esse mesmo problema com a masterização de não conseguir fazer o download e é basicamente pelo mesmo motivo que essa pessoa tem problemas também na hora de fazer download da sua gravação no BandLab. O que que acontece? Se eu for lá no BandLab agora, eu criar um novo projeto, gravar um monte de instrumentos, colocar vários efeitos, sair rapidinho e colocar pra fazer o download da minha música, eu não vou conseguir. Por quê? Porque o BandLab ainda não processou a minha gravação. Por isso que dá esse erro. Se eu fizer isso e clicar lá pra baixar a minha música, ele vai dar o erro. E o que que você tem que fazer pra resolver esse erro? É bem simples. É só esperar. E não é esperar duas ou três horas, não. É coisa de segundos ali e talvez um ou dois minutinhos, que é o tempo que o BandLab vai levar pra processar a sua música. Se você esperar um pouquinho, voltar lá e pedir pra fazer o download de novo, você vai conseguir. É simplesmente isso. E por que tem tanta gente tendo esse problema? Porque a pessoa tá fazendo exatamente isso que eu falei. Acaba de gravar, já quer fazer o download da música. E aí vai dar erro. Só que se você voltar lá cinco minutinhos depois, você vai conseguir fazer o download normalmente. Bom, agora vocês estão vendo aí na tela do meu BandLab esse erro. E por que que ele apareceu? Porque eu criei um projeto, enchi de efeitos, um monte de coisa, eu saí rapidinho e tentei fazer o download. E aí apareceu esse erro. E o que que eu tenho que fazer agora pra que esse erro não apareça mais? Simplesmente esperar um pouquinho. Eu acabei de criar meu projeto e tentei fazer o download. Não foi. Agora eu vou esperar um pouco, vou tentar de novo. E aí eu vou conseguir fazer o download normalmente. Eu vou mostrar pra vocês. Agora eu tô realmente dentro do aplicativo do BandLab e vou tentar fazer o download de novo. E vocês vão ver que não vai aparecer o erro. Eu vou clicar aqui pra baixar, áudio. Aí você escolhe no lugar onde você quer salvar. Seleciona. E pronto. Olha que bacana. Consegui salvar a minha música no celular. É só esperar um pouquinho que você consegue fazer o download. Bom, vocês viram aí que é um erro muito bobo, mas muita gente tá tendo problema com esse erro. E pra você resolver, é bem simples. É simplesmente esperar. Esperou, você consegue fazer o download da sua música. Eu espero que todo mundo tenha entendido e consiga também fazer o download da sua música. Se você tá começando a usar o BandLab agora, tá meio perdido, ou ainda não entendeu como que você vai produzir a sua música no aplicativo, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo uma playlist bem completa em que eu ensino você a gravar dentro do BandLab. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o like e também se inscrever no canal. E me segue lá no Instagram também. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Que por lá a gente também conversa sobre gravação e também conversa sobre música. Era isso por hoje. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.